A proliferação do coronavírus ao redor do mundo tem assustado muita gente, mas olha, os turistas têm os direitos protegidos e quem conta pra gente é o Vitor Brown. Os turistas que quiserem desistir de viagens para países afetados pelo surto de coronavírus têm direito a cancelar as compras sem pagar nenhuma taxa. Nos últimos dias, com a proliferação em várias regiões do mundo, muita gente tem repensado se vale a pena sair do Brasil. Além da preocupação com o contágio do Covid-19, há o medo de que as atrações turísticas não estejam funcionando. Na China, por exemplo, cidades estão isoladas e trechos da Grande Muralha continuam fechados. Já na Itália, as festas do tradicional Carnaval de Veneza não aconteceram e vários jogos de futebol foram cancelados. Segundo o chefe de gabinete do PROCON de São Paulo, Guilherme Farid, os prestadores de serviço como hotéis, agências e companhias aéreas são obrigados a oferecer alternativas a quem não quiser mais viajar. Então, o PROCON tem entendido, sim, que o consumidor tem direito de cancelar a sua viagem ou pedir para a empresa remarcar a viagem para o mesmo destino, para uma outra data, remarcar a viagem para outro destino. Isso, a escolha do consumidor. Guilherme Farid, chefe de gabinete do PROCON de São Paulo, reitera que o viajante não é obrigado a aceitar as ofertas propostas e pode pedir o reembolso, ou seja, a devolução do dinheiro. Mesmo assim, o advogado Arthur Rolo, ex-secretário nacional do consumidor, sugere que o cliente insista no diálogo. Se, de todo, a negociação não avançar, é possível, sim, entrar com ação judicial, mas, nesse tipo de situação, o judiciário costuma dividir o prejuízo entre a agência de viagem e o consumidor. O advogado Arthur Rolo lembra que, no caso de pacotes de viagens comprados em sites estrangeiros, o entendimento pode ser diferente, já que não se aplica o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. A recomendação, no momento, é para que os brasileiros avaliem se a ida para países com muitos casos da doença, como a China e a Itália, é mesmo necessária. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é preciso bom senso, mas não há uma definição expressa para que as pessoas evitem viagens a algum local específico.